Você sabia que no hospital ocorrem muitas quedas? O perigo é constante. Para qualquer pessoa, em qualquer situação. Os motivos são muitos. Efeito de remédios, alterações na pressão, deficiências, dificuldade para andar ou resistência para seguir orientações. É preciso muita atenção. Porque, de repente, uma recuperação hospitalar se torna algo bem mais complicado. Ao tomar o soro junto com a medicação, eu percebi que minha pressão caiu bastante. Fui ao banheiro sozinho. Quando eu percebi, na verdade, eu percebi que eu estava caído no chão. Eu tive um desmaio. Nisso eu levantei e daqui a pouco caí de novo. Então foram dois episódios em poucos minutos. E nessa... Uma dessas quedas, não sei se na primeira ou na segunda, eu acabei machucando minha boca. Eu poderia ter batido a cabeça, podia ter caído de cara, quebrado meu nariz, enfim, ter tido um traumatismo, quebrado um braço. Foi uma experiência horrível. Os índices de quedas em ambiente hospitalar variam de acordo com a característica da instituição. Para cada mil pacientes, podem ocorrer de uma a treze quedas por dia. Em metade delas, ocorre lesões, que podem ser simples, como raspões, contusões e lacerações. Mas o problema se agrava quando há fraturas, mais comuns no quadril e na cabeça. O que aumenta o tempo de internação. E o custo do tratamento. Os idosos devem ter cuidado redobrado, pois são os que mais sofrem danos graves com as quedas. Para evitar quedas, o Einstein coloca em prática seis itens de segurança. O uso de uma pulseira laranja sinaliza os pacientes com risco de queda. Nesse caso, os cuidados devem ser redobrados. É importante mantê-la no pulso. Uma placa de identificação fica afixada dentro do quarto dos pacientes com alto risco de queda. Isso lembra os acompanhantes que é preciso pedir auxílio para conduzir o paciente. Um quarto bem iluminado possibilita ter visão clara de todo o ambiente. Mesmo à noite, a luz noturna deve ficar acesa e, se necessário, acione a enfermagem. As áreas de circulação devem estar livres. É importante manter a organização e evitar que extensões, fios, equipamentos, tapetes, móveis ou quaisquer outros objetos representem riscos. É fundamental usar roupas apropriadas ao clima e no tamanho correto. Um traje mais longo pode enroscar ou restringir movimentos e aumentar o risco de queda. E cuidado com os sapatos emborrachados. Eles podem aumentar o risco de queda. A equipe de enfermagem está sempre disponível para ajudar. Basta acionar a campainha que deve estar ao alcance do paciente ou do acompanhante. Peça ajuda, respeite, venha acompanhado, siga as instruções. Tem todo um corpo de enfermagem ali pronto para te ajudar. Tive que cair para aprender. Com medidas simples, mas muito eficientes, é possível evitar as indesejáveis quedas. siga as orientações. Se tiver dúvidas, converse com a equipe de enfermagem.